Boa noite, benficistas! Bem-vindos ao Carreira Benfica. Todos inscritos? Primeira pergunta. Qual é a altura do Búscalo e para o prego mais alto do mundo? Carrega Benfica! Segunda pergunta. Quantos quilómetros de praia existem no Dubai? Carrega Benfica! Qual é a temperatura média da água do mar no Dubai? Que infinito difícil é este? Última pergunta. Para quantos destinos voa a Iraque? Carrega Benfica! Parabéns aos professores! Obrigada a todos! E Carrega Benfica! Carrega Benfica!